Antes de anunciar o próximo item, informo que a pedido do diretor relator, o item que compunha o bloco, o de número 21, também foi retirado de pauta. Como assim, já deliberamos. Mas é que foi um erro só. O meu é que, você lembra que nós havíamos conversado e o rei tinha ficado e ele esqueceu de... Ah, o item 21. É. Então aqui cabe fazer uma retificação. Fazer uma retificação. Uma retificação de que, ainda que está em curso, na reunião, ainda que já deliberado, mas o item 21, que constou originalmente da deliberação, está sendo retificada essa deliberação, não é isso? Para também, além dos itens 13 e 23, também retirar o item 21. Portanto, não foi deliberado o item 21. O retirado de pauta. Então, passo agora a chamar o item de número 3. É o processo 48.500.000.5145.2016.68. Trata-se da prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação da empresa de distribuição de energia Vale Paranapan MSA, a EDVP, em função de agrupamento das áreas de concessão, conforme a resolução autorizativa 6.318 de 2017. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Senhor diretor, isso trata-se de processo análogo ao anterior, onde está sendo prorrogada a tarifa da concessionária em função de agrupamento da concessão. Se não houver objeção, passo direto a proclamar o resultado. Entretanto, saliento o que está na tabela 1, abaixo do parágrafo 13, em que a resolução homologatória 2072, que tinha vigência até o dia 9 de maio de 2017, então, diante da prorrogação que ora se propõe, essas tarifas vão abranger o período de 10 de maio a 11 de julho de 2017. E também está sendo feito um ajuste na cota de CDE, que é paga pela Eletrobras à concessionária, em função de todo o programa de política pública. que isso está acontecendo no valor de 1.505.000 mensal, aproximadamente, está na tabela 3. E tem também a cota de CDE do decreto 7891, cujo valor mensal para a concessionária vai ser de 698.000, aproximadamente. Então, passo direto aqui ao dispositivo. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.45.2016, de 16.68, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexo, a fim de prorrogar a vigência das tarifas atualmente praticadas pela empresa de distribuição de energia Vale do Parapanema, até 11 de julho de 2017, em razão do agrupamento das áreas de concessão, definido na resolução autorizativa 6.318, 25 de abril de 2017. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por prorrogar a vigência das tarifas atualmente praticadas pela empresa de distribuição de energia Vale Parapanema, até 11 de julho de 2017, em razão do agrupamento das áreas de concessão, definido na resolução autorizativa 6.318, 2017. ...